Sou o cravo desprezado, fazendo versos em prosa Vou fazer improvisado, não vou me esquecer a rosa Pela rosa estou sofrendo um sofrimento sem fim Eu agora estou querendo te trazer pro que eu já vi Coração do cravo é mudo, não fala nem aparece Ele pode esquecer tudo, mas a rosa não esquece Se a linda rosa soubesse o valor de uma paixão Diria por quem padece o meu pobre coração No jardim há uma flor, para mim é mais formosa Se quiser ser meu amor, casaremos cravinhosa Despego com respeito na palma da minha mão A pena tiro do peito e a tinta do coração Sonhei que estava acordado, eu estava até sentindo Que havia alguém a meu lado, sonhando estava dormindo Enquanto estou te esperando, meu sofrimento é sem fim Viver longe eu não quero, quero você para mim Não quero, quero você para mim Não quero, quero você para mim